Música Boa noite, veja agora o resumo das notícias que foram destaques esta semana no Telefatos. Depois de seis meses de instrução, a turma do tiro de guerra de poços foi inspecionada esta semana. Todos foram aprovados e vão participar da formatura. A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde começou a debater com os cozinheiros, confeiteiros e ambulantes a saúde do consumidor. As palestras vão servir para que o pessoal que trabalha no comércio possa aprender e tomar os cuidados com a manipulação de alimentos. Em comemoração à semana de prevenção de incêndios, o Corpo de Bombeiros de Poços promoveu um treinamento no centro da cidade. De um edifício de 11 andares, os bombeiros tiveram que descer pelo lado de fora e ainda resgatar uma vítima. Juízes, promotores, advogados e funcionários do fórum esqueceram a rotina e viraram personagens de um casamento na roça. As notícias deste sábado você acompanha daqui a pouquinho. Nós voltamos já já.